Música Música E se eu não me lembro, eu não me lembro Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Hum, hum, hum Muito bem, muito bom Isso nos pés, que não se enviam Não há muito bom Não há muito bom Muito bem, muito bom A нем tem muito bom Amém! 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 Amém!